E olha, em Buritama, amanhã tem um evento musical muito bacana, viu? É a terceira amostra Buritama tem talento, Priscila Andrade. Interior, se prepare, porque Buritama nos próximos dias vai respirar cultura. Mas como assim, Priscila? Anota na agenda. Dia 3 de maio, aqui no Centro de Cultura em Buritama, bem em frente à Praça Central, vai acontecer a seletiva da terceira amostra musical Buritama tem talento. Mas o que é esse festival? A pergunta é, você gosta de cantar? Gosta? Então essa é a sua oportunidade, porque Buritama está querendo você, está querendo descobrir talentos e para cantar. O Júnior, ele é assessor de cultura e turismo aqui de Buritama e é músico também. Então ele sabe bem como é que faz para preparar todos os participantes para que cantem bem, é isso? Com certeza. Então agora eles estão passando por uma fase que é trivial, antes de começar, por exemplo, que é os aquecimentos. Quer dizer, por exemplo, para a voz, que sai lá do diafragma, sai de uma forma tranquila, então ela aquece os lábios, as línguas, essas coisas, para cantar macio. Pô, que legal. Ó, Júnior, eu já peguei minha ficha de inscrição, as meninas também já se inscreveram, só que elas são, não são só elas, tem outros participantes, outros cantores de Buritama. Com certeza, muitos participantes, elas são da categoria infantil, tem três categorias, a categoria infantil, a categoria adolescente e a categoria adulta. Agora, para quem tem interesse em participar, para se descobrir cantora, como é que faz, hein? O pessoal procura na internet, no site do governo do município de Buritama, tem lá uma ficha de inscrição online, ou aqui na Casa de Cultura, no Centro Cultural em Buritama. Só preenche um panfleto, o menor de idade tem que ter autorização de um responsável, no caso dos pais, por exemplo, e é participar e cantar, e que vençam o melhor, né? Lógico, sempre, né? Agora, dá uma palhinha, só para entender o nível que a gente vai competir. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Lembrando que quem quiser participar pode escolher qualquer estilo, rock e sertanejo, pop, gospel. Eu também quero dar uma palhinha, tá? Porque eu acho que eu também tenho essa vocação. Professor, você pode avaliar se a minha voz está ok? Deixa eu ver. Vale inglês também? Inglês? Pode. Pode. Deixa eu ver. Você não podia ter um próprio Rolando em um dia Você tinha meu coração dentro de sua rosa Mas você jogou, 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 jogou A rainha do videoquê, adora um videoquê na região. Vai para São Paulo também, fica aí arrebentando. O que você achou? Lá canta bem ou não? Me contem nas redes sociais Que daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, combinado?